E aí galera, tudo de boa? No vídeo de hoje estamos oficializando aqui no canal o início da terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, eu sei que eu já comecei com dois episódios, mas agora oficialmente vamos começar aqui certinho os episódios de Demon Slayer a terceira temporada. E obviamente aí começando com o episódio aí de número 1 da terceira temporada aí galera de Demon Slayer. E esse episódio ele é intitulado aí a reunião das luas superiores. É isso mesmo, é um episódio maravilhoso. Você que quer saber o que acontece aí depois do último episódio aí do Arco do Distrito do Entretenimento. Quando Tanjiro Inosuke, Zenitsu, Anezuko e também Tengio Zui e suas esposas venceram a lua superior de nível 6, Daki e Giltaro. Então aqui no canal vocês vão ver agora. Eu vou criar até mesmo galera uma playlist sobre todos os episódios da terceira temporada. E lembrando galera, os episódios dessa terceira temporada serão aí do Arco da Vila dos Ferreiros. Onde teremos o Hashira aí, Moshiro Tokito, que é o Hashira da Névoa. E também a Hashira Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor. Então aí dando início a essa terceira temporada de Demon Slayer com o episódio 1 aqui no canal do Bucky. Beleza galera, antes de começar eu quero lembrar a todos galera, que quando eu bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês aqui no canal. Independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, nem que seja em live. Eu vou estar divulgando a você. O que eu tenho que fazer? É só se inscrever aí e ativar o sininho e acompanhar todos os vídeos aqui no canal. Que eu vou estar explicando para vocês aí como ser divulgado a partir do momento que eu bater 30 mil inscritos. Beleza? No mais galera, é isso. Então, bora começar com o vídeo. Bom galera, então começando aí com a Biwa tocando o seu instrumento. E dizendo aí no mangá, as notícias de Biwa são sinais de grandes problemas. E aí vimos também a casa. E com isso aí aparece a lua superior de nível 5, Jiyoko. Dizendo, nossa, você parece estar muito bem. Como você está depois de 90 anos? A mera possibilidade de você ter morrido fez meu coração pular de... Fez meu coração pular de encolher de dor. No caso, é ele que tirou um sarro aí de casa, dizendo que queria pular de alegria com sua morte. E depois aparece outro demônio dizendo, isso é bem assustador. Jiyoko, esqueceu como contar durante nossa longa urgência? Nós não somos chamados para cá, tem 113 anos. Um número indivisível, um número de azar. Um número ímpar, assustador mesmo. Esse é a lua superior 4, Han Tengo. E aí a casa diz, mulher da Biwa, o Muzan já chegou? E ela responde, ele ainda não chegou. Então onde está a lua superior de número 1? Não tem comerecido ter morto. E do nada, aparece aí, Dolma, a lua superior de nível 2, dizendo, espere. Espere um pouco a casa do No. Você não vai aí mostrar um pouco de preocupação comigo? Eu estava muito preocupado com vocês. Vocês são meus companheiros preciosos. Não quero ninguém aqui em decadência agora. E aí Dolma e Jiyoko, eles fazem o seu cumprimento. E Dolma, continuando aí, esse é um pote novo? É bonito. O pote que você me deu no meu quarto, eu plantei a cabeça decapitada de uma garota como decoração. E Jiyoko responde, não se pode cultivar cabeças decepadas, mas gostei da ideia. E ele responde, eu sei, você devia me visitar da próxima vez. E a casa responde para Dolma, mova seu braço. E ele dá um murro aí em seu queixo fortemente. E no caso aí, Dolma responde, belo soco, você ficou um pouco mais forte desde a última vez que nós encontramos a casa. E a casa aí, enfurecido com as respostas aí de Dolma. E aí, a Biwa responde, a lua superior 1 foi a primeira a chegar. Ele esteve aqui o tempo todo. E a casa sem perceber, a lua superior de número 1 já estava lá o tempo todo. E ele responde, eu estou aqui. Muzan Saman chegou. E com isso, somos apresentado a lua superior de número 1, Kokoshibou. E Muzan aparece aí em cima de todos. E todos aí surpreendidos com a presença de Muzan. E Muzan dizendo, Giltaro está morto. As luas superiores diminuíram. E Dolma responde, ah é mesmo? Bem, sinto muito por isso. Eu fui eu que apresentou o Giltaro aqui, afinal de contas. Como posso me desculpar com você? Você vai arrancar meu olho? Ou vai? Muzan responde, não preciso dos seus olhos. Eu achei que Giltaro iria perder. Como esperado. Daki estava atrasando ele. Giltaro teria vencido se ele tivesse lutado de começo. Ele poderia ter apenas envenenado. Eles no começo. Para que não pudesse aí continuar a lutar. Bom, não importa mais. Inútil. Ele tinha humanidade demais dentro dele. Então perdeu. Mas está tudo bem. Não estou esperando nada de vocês. E Dolma responde, ah você está falando sobre coisas tristes de novo? Houve alguma vez que eu lhe falei em correspondência suas expectativas? E Muzan responde, a família Buoyashik ainda precisa ser sepultada. E quanto ao Liro de Aranha Azul. Por que não conseguimos encontrar depois de centenas de anos? Nem sei porque ainda vocês existem. E todos aí pedem desculpa a Muzan. E aí, Jiyoko, a lua superior de número 5, chama a atenção de Muzan. Ele diz, não sou como eles. Tenho uma informação que pode aproximar de alcançar seus sonhos. Há apenas um momento. E quando aí, Muzan decapita a cabeça de Jiyoko. E ele diz, a coisa que eu odeio é mudança. Mudança em circunstâncias, mudanças no corpo, mudanças de emoções. Na maioria do caso, toda essa mudança é de cradação e declínio. O que eu gosto é permanência. Se algo não mudar pela eternidade, é um estado perfeito. Eu estou no auge do meu desgosto. Porque faz 113 anos desde que uma lua superior foi morta. Não fique animado e me dê a informação se você nem a confirmou ainda. E ele solta a cabeça de Jiyoko e continua dizendo. De agora em diante, vocês devem me servir como a devoção mais suicida. Parece que eu mimei muito vocês pelo simples fato de serem luas superiores. E Muzan finaliza dizendo, Jiyoko, se você puder confirmar sua informação, vá até lá com o Rantengo. E aí Rantengo responde, entendido senhor. E Jiyoko pensando aí, você está brincando? Eu peguei a informação e ele me dispensou. Mas ele tem razão. E aí aparece Doma falando com ele. Jiyoko, Dono, que tipo de informação você tem cara? Eu também gostaria de ir lá. Não. Bem, você pode me contar? E a casa aí decapita a cabeça inteira aí de Doma. E dizendo, cai fora. Muzan Samani deu ordens. E aí, intitulado, eles estão agindo sob ordens absoluta. Aí o fim desse episódio maravilhoso. Bom galera, é o pontapé aí inicial desse novo quadro aqui no canal. Então assim galera, eu vou deixar uma meta pra vocês. Pra eu continuar aí com mais capítulos do mangá. E continuar aí com mais episódios aí dessa nova série. Então assim, a meta de likes pra esse vídeo é de 300 likes e 10 mil visualizações. Então eu conto aí galera, com o compartilhamento de vocês. Com o like, com a inscrição. Ativando o sininho. E todos os comentários aí galera. Você comenta qualquer coisa em relacionado ao vídeo. E deixa uma hashtag no final. Canal do Bucky, tudo junto. Na descrição eu vou deixar meu link direto do Instagram. Que é canal do Bucky, tudo junto. Arroba canal do Bucky. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também vou deixar o link do meu grupo, do WhatsApp, do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, aí falar sobre anime. E divulgar aí seu conteúdo, seu canal, aí lá no grupo. Com o vídeo você não vai ser banido enquanto é isso. São três grupos do WhatsApp. Tem dois lotados. Aí tá o terceiro sendo lotado. Pra você garantir a sua vaga. É só você entrar aí no link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Então galera, pra encerrar o vídeo. Eu vou comentar aí os nomes das pessoas. Que comentaram aí no meu vídeo anterior. No meu último vídeo. Um salve para o meu amigo DartHacon. Para o meu amigão aí que sempre comenta DeltaZone. Para o Carlos Messias Silveira Messias. Para o KK Everton. Para o Kawan Rocha. Para o Júnior da Rosa Júnior. Para o KB Games e React. Para o João Utiha 13. Para o Rian Animações. Para o Endis Oliveira. Para o NTL Reviews. Para o Isaac Chaves. Para o Pedro Carmelim. E o último aí, Lucas Borges da Silva 101. Um salve e um abraço para todos vocês. Então galera, a falar de todas essas coisas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.